Então é acelerador, freio e aqui embaixo são esses pedais que são comandos elétricos, né, de seta, buzina, farol, então na verdade com o direito eu faço mais os movimentos de assim mais altos né e com a esquerda mais força, né, de seta, buzina, farol, então na verdade com a esquerda mais força, né, de seta, buzina, farol, então na verdade com a esquerda mais força, né, de seta, buzina, farol, né, de seta, buzina, farol, então na verdade com a esquerda mais força, né, de seta,